Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade Rapaziada, mais uma edição do quadro Coleções de Miniaturas Olha só que bacana, e hoje temos uma pessoa diferente, é rapaziada É o Cássio de Ribeirão Preto, é isso aí né Cássio Que bacana, Ribeirão Preto, meu primo casou ali em Ribeirão Preto É, estado interior, estado de São Paulo, muito bacana Legal pra caramba, sempre quando eu pego a Bandeirantes ali né, eu vou pro sentido Washington Luiz, que eu vou pra São José do Rio Preto, tem Ribeirão Preto ali né, tem os dois caminhos Você vai pro senhor José do Rio Preto ou segue em frente com a Ribeirão Preto, muito legal né É isso aí, e hoje né, é um inscrito aí diferente, o Cássio sempre tava falando Não, eu vou fazer o vídeo, eu vou mostrar minha coleção E chegou o dia rapaziada, é, o Cássio tá participando Muito obrigado Cássio, é muito legal tá conhecendo a coleção de vocês E é legal, olha só rapaziada, aonde até o nosso canal chega né, você vê, estado de São Paulo todo Os Mineirinhos, Minas Gerais, Rio de Janeiro né, muito legal Então eu fico muito feliz, tá conhecendo vocês, a coleção de vocês, é um prazer O Cássio, muito legal né, a galera tem certeza que vai gostar do seu vídeo, ficou bem legal E é isso aí galera, quer participar, é muito fácil, é só gravar com o celular deitado Manda pra mim no mensage né, no Facebook, a descrição tá galera, das nossas redes sociais né Instagram, Facebook, tá tudo abaixo aí na descrição do vídeo tá Normalmente fica do lado de vocês, não sei se vai tá desse lado ou desse É, que eu tô apontando dentro, que a câmera mostra invertida Mas tá aí abaixo na descrição do vídeo, faz um tempinho que eu não faço live no Instagram Mas logo mais vamos fazer umas lives também, tá conversando com vocês né Não só fazer lives, quanto dar presente né, mas também tá conversando aí Bater um papo, falando sobre o que a gente gosta, que é coleções e carros né É um canal aí, que nós falamos sobre miniaturas e carros, tem eventos de carros Tem loja de miniatura, galera tem até eventos de miniatura Mas um vídeo muito lá atrás, já tem uns dois anos aí, que é o evento da Diecast né Até o Cássio, Cássio não, agora me fugiu o nome dele, rapaz Mas o Dárcio Marques é isso daí Que ele fez né, parte do Lata Velha, do Seno Hulk E foi muito legal esse vídeo, ele tava tendo um evento lá de customização E ele tava votando como juiz qual que era a melhor customização né A gente gravou tudo, tem aí no canal, é muito legal Então faça um tour que tem muitos, mas muitos vídeos, bacana mesmo, tem nosso Olha só como Deus é bom hein Cobrindo Old Stock Interlagos Olha só galera, os bastidores, box Ali vocês vão ver minha emoção E é real tá galera, não é algo fake não Sabe, foi a primeira vez que eu tive Interlagos Nunca tive Interlagos, então foi uma gravação muito especial pra mim Assim como foi a primeira exposição do Astra, no garagem 55 Também tem vídeo aí na playlist do Astra Né gente, tem muito vídeo bacana, procura aí que vale a pena Tá sossegado? Ah, vou dar uma olhada nos vídeos do Leandro lá Vale a pena galera, tem muita coisa boa aí Tá relacionada a carros e miniaturas Bora lá, vê esse vídeo do Cássio que tá muito legal Abração, fica com Deus, fiquem com o vídeo Fuuuui Bom dia, meu nome é Cássio Sou da cidade de Ribeirão Preto Quero agradecer ao Leandro pelo espaço aí do canal dele De coleções Esse aqui foi os primeiros carrinhos da coleção que eu comecei Né, é... Camaro Chevrolet, né Do ano 67 Um carro americano Esse é o Ford Thunderbird De 1955 Né, carro de luxo da época E esse é o Ford Mustang E esse é o Ford Mustang Ano 64 Por ser os primeiros a ser americanos É... Foi na hora que eu comecei a visualizar outros... Outras miniaturas É... Na coleção... Carros brasileiros Foi na hora que eu comecei a ver outros... Né... E começou a ser esses daqui... Né... Um Fusca... Né, fabricado... Sua fabricação foi na Alemanha, né Na época... Né... Um carro dos mais rendidos Essa é a Brasília Mais ou menos o ano... Não lembro se foi ano 70 Né... Essa é a perua Dos anos 50 A portinha só abre lateral Essa é a Ford 100 Ano 68 A partir do ano de 86 Que ela passou a ser 1000 Né... A F1000 Né... Essas são as escalas variáveis De 1 em 32 A 1 em 42 Mas que eu optei pra... Que abrisse as portas Achei mais interessante Esse é o tão conhecido como... O Gurgel Esse é o Uno... Esse é o Uno... O Tão conhecido como Santana Santana 1 Essa é a Paraty LS... Ano 83 Ano 83 Essa é a Abelina 2 A coloração dela é... É bem bonita, né Como se tivesse um glitter E esse é o Del Rey Carro de luxo na época também E é isso aí pessoal A maioria desses carrinhos foi Comprado pela internet E esse Santana foi um dos primeiros também Comprei em alguma loja Aqui da cidade Mas a maioria Eu comprei tudo pela internet mesmo E é isso daí então Quero agradecer mais uma vez de novo Para o Leandro E logo mais Mais para frente vai ter a segunda parte Valeu galera, muito obrigado E até mais